Hello, quinto ano! How are you? How are you, boys? How are you, girls? Tietchan Andréia está aqui para mais uma semana. Nós terminamos a nossa Unit 4, então agora a gente vai fazer a nossa revisão. Lembra que sempre que a gente termina uma unidade, nós fazemos alguns exercícios de revisão, né? Do que foi trabalhado na lição. Então, hoje, dia 27 de julho de 2020, 27 de julho de 2020, coloca aí no seu material, na sua folha de atividades, a data de hoje, ok? Então, pega aí a sua folhinha, deixa tudo do jeito, lembrando que essa folha você não vai devolver. Você vai fazer, terminar suas atividades e você vai ficar com ela para nós corrigirmos na próxima aula, tá? No nosso próximo momento online ou gravado ou ao vivo, a gente vai corrigir isso juntos, tá? Então, assim que você terminar, não devolva para a escola. Fica com você, guarda no meio do seu livro, na sua mochila, na sua pastinha, onde você quiser. Então, na Unit 4 nós falamos sobre alimentação saudável, sobre vida saudável, falamos sobre grupos alimentares, né? Falamos sobre vários assuntos relacionados a isso. Então, eu preparei alguns exercícios para a gente reforçar e lembrar e fechar bem esse assunto com essa atividade. Então, olha só, number one, identifique as figuras, recorte as palavras e cole nas caixinhas corretas. Então, olha lá, healthy food, comida, alimentação saudável, comida saudável, tá? Healthy food, comida saudável. Então, olha lá, você vai recortar essas palavrinhas aqui embaixo que está tudo nas caixinhas, ó, Bread, cheese, fish, chicken. O que mais que tem ali para baixo? Vamos ver. Chicken, egg, rice, yogurt and milk. Coloca cada palavrinha dessa embaixo de cada alimento desse. Super simples, né? Só recortar e colar lá em cima, cada um no seu lugar. Continuando, próximo exercício. Olha lá. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Pinte, olha lá. Color the foods that are healthy. Circle the foods that you like and put an X on the foods that are not healthy. Então, aqui nesse exercício, você precisa prestar muita atenção, porque você vai fazer três coisas. São três coisas que você vai fazer. Number one. Então, faz assim, ó, faz tudo que tem no number one, encerra. Depois vai para o number two, depois faz o number three. Não vai fazendo tudo misturado, não, tá? Vai fazendo devagarzinho. No number one, pinte as comidas que são saudáveis. Então, tudo que for saudável, você vai pintar. Pode ser da cor que você quiser, tá? Só pinta, mais nada. Olha aí desses alimentos que tem aí, dessas imagens. Tudo que for saudável, você pinta. Pintou tudo que você acha que é saudável? Tudo que nós aprendemos que é saudável? Number two. Circule as comidas que você gosta. Ah, teacher, mas se eu pintei, eu posso circular? Pode. Se você tem uma alimentação saudável e você já pintou, você pode circular. Não tem problema, tá? Então, circule as comidas que você gosta. Number three. Coloque um X nas comidas que não são saudáveis. Então, isso quer dizer que alguns alimentos aí desse meio não são saudáveis. Então, isso você só vai marcar um X e não vai pintar e não vai circular, não vai fazer mais nada. Só faz o X em cima delas, ok? Então, faz aí, pinta, circula, marca o X. Na próxima aula, a gente comenta, vê como é que ficou de cada um. Next. Agora, desses alimentos aí que você pintou, circulou, marcou X, sobre esses mesmos alimentos, você vai fazer agora o number two. Agora, usando as frequências da página 22, escreva com que frequência você consome alguns dos alimentos acima. Tente usar pelo menos duas vezes cada frequência. Então, a teacher te deu dez linhas. Então, você vai usar usually, sometimes, always e never. Tá? Então, lá na página 22 tem as frequências. Então, por exemplo, I always eat fruit. I never drink milk. Nesse exercício, você pode usar qualquer um dos alimentos ali. Pode ser aquele que você marcou X, pode ser o que você circulou e pode ser o que você pintou. Qualquer um deles. Escolhe dez deles lá. Tem mais de dez lá em cima no exercício anterior. Mas você vai escolher dez e escreve frases aí com que frequência você consome esses alimentos. Tá? E nosso último exercício de revisão. Match the foods and the food groups. Ligue os alimentos aos seus grupos. Então, tem uma cenoura. A cenoura é de qual grupo? Vegetable. Então, olha, nós estudamos esses grupos. Fruit, vegetable, dairy, grains, protein. Tá? Não é difícil, né? Só vai dar de, deixa eu ver, dois, quatro, seis, oito, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar dois alimentos para cada grupo. Beleza? Então, faz com atenção, faz com carinho. Na próxima aula a gente volta e corrija esses alimentos aí e vê como é que foi. Ok? Beijo da Tietchan Andréia e até semana que vem. Tietchan Andréia e até semana que vem.